Somos Germes Somos Germes Somos Germes Se a gripe te pegou Foi a gente que causou De nada Somos Germes O seu corpo a gente infesta e lá dentro faz a festa Faz a festa, quando infesta faz a festa Autocir e espirrar Nessa onda a gente vai surfar Presta atenção Presta atenção Presta atenção Somos Germes Somos Germes Então sempre a todo tempo estamos em qualquer lugar Em cada estação Meu bem Somos tão pequenos que nem dá pra enxergar Campeões de escondes Se você nos ajudar Logo vai nos espalhar Maçaneta ou no chão No nariz Somos Germes Por aí Pode crer Assim que fazem os Germes Somos Germes Nós somos valentes quando o assunto é uma febre Nosso estilo contagia Estamos nos ares Na terra e nos mares Igualzinho aos piratas Tem até coreografia E pode se preparar Pois nós vamos atacar Sem você perceber Uma febre vai bater Mas quem percebe Nossa chegada A festa acaba com sabão e água Que horror Que horror Verdade A todo lugar Vamos voando E dominamos Multiplicando Somos Germes Somos Germes Somos Germes Somos Germes Bloquinhos Musicales